São João E o seu cordeirinho a pé, e o seu cordeirinho a pé Não há nenhum uso, pelo menos para mim Nem mesmo São José Santo António já se acabou O São Pedro está a se acabar São João, São João, São João Dá cá um baão para eu brincar Santo António já se acabou O São Pedro está a se acabar São João, São João, São João Dá cá um baão para eu brincar São João, vem ver as moças Bem bonitas que elas são, bem bonitas que elas são São ainda mais bonitas Na noite de São João, na noite de São João Não escapam só o São João, não escapam só a paz E o que é que o Santo nos faz? Foi tudo no baão Santo António já se acabou O São Pedro está a se acabar São João, São João, São João Dá cá um baão para eu brincar Santo António já se acabou O São Pedro está a se acabar São João, São João, São João Dá cá um baão para eu brincar Muito obrigada Amém? 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 Amém